No episódio 20 da segunda temporada de Jutsu Kaisen, Yuji fica completamente quebrado ao ver o que aconteceu com a Nobara Temos um flashback mostrando a Nobara sujando a blusa do Gojo e tentando limpar juntamente do Yuji e do Fushigoro Um personagem novo diz que a Nobara ainda está viva, mas seu coração parou Ainda existe uma chance dela ter sobrevivido, e ele dá um pouco de energia para o Yuji continuar lutando O Yuji começa a apanhar bastante do Mahito e o vilão vai zumbando na cara dele Quando pareceu que o protagonista morreria, chega o Todou para ajudar o seu best friend Os outros alunos amigos do Todou não foram ajudar em Shibuya, porque são fracos Todou então motiva o Yuji e ambos vão trocando de lugar e vão batendo no Mahito com o Yuji fazendo sequências de flash negro no Mahito Os três então irão usar 120% do potencial deles nessa luta Mechamaru se despegue de Miwa e ela chora também amargamente e Mechamaru acaba morrendo de vez E aí galera, o que vocês acharam desse episódio e aquela cena final, linda né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Se vocês acharam do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para perder mais nenhum vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo e fui!